Meu marido não vejo essa história, nem minha sogra. Mas ele foi almoçar na casa da minha sogra com as crianças e... Eu tenho um compromisso logo depois do almoço e ele perguntou se eu queria ir. E eu disse que não dava tempo, mas dava, dava sim. Eu queria almoçar sozinha mesmo, na paz e na tranquilidade do senhor. Me julguem, mas porra, não é sempre que uma mãe tem oportunidade de almoçar sem os filhos, cara. E, tipo, não. Hoje eu só não falei pra ele que não dava tempo, eu não falei que eu não queria. Porque eu não quis ser sincera. Sei lá, vai que ele ficava... Ah, podia ficar chateado, então eu achei melhor mentir. Ai, tomara que ele não veja mesmo. Mas, ai, sabe? Ai, a mãe que fala que adora o tempo todo, o dia inteiro, almoçar com os filhos e estar com os filhos é mentira, gente. A gente precisa ser a gente um pouco também. Eu adoro estar com os meus filhos, eu amo. Só que sexta-feira, meu Deus, que emoção. Eu almocei sozinha, sem ser interrompida nenhuma vez. Ninguém me chamou, ninguém me pediu nada. Ninguém me chamou, ninguém me chamou. Se almocei sozinha, sem ser interrompida nenhuma vez. Tipos assim o